Olá, viemos visitar mais um ponto turístico de Braga. A gente está aqui no Santuário Nossa Senhora do Sameiro, que começou a construção em 1863 e foi fundada pelo Padre Martinho, que está aqui a estatueta dele. Vamos conhecer mais um ponto turístico muito famoso para os religiosos aqui em Braga. O Santuário de Nossa Senhora do Sameiro é um dos maiores centros de devoção mariano aqui em Portugal, depois do Santuário de Fátima. Todas as obras, quanto o Sameiro, quanto o Bom Jesus do Monte, ele tem uma história muito longa. O Sameiro começou em 1863, foi colocada a primeira pedra aqui e só 10 anos depois, em 1873, é que realmente iniciou a construção do Santuário. Tchau, tchau. A cidade de Braga foi a primeira cidade portuguesa a dedicar um monumento à Nossa Senhora e comemora no dia 12 de junho, o dia de Nossa Senhora de Sameiro. E acontecem duas peregrinações, uma sai da Catedral da Sé e a outra sai do Bom Jesus do Monte. Eu ia mandar uma dessa aqui para minha mãe, mas uma pecinha dessa aqui, ó, pequenininha, é 55 euros e ela é de madeira. Eu vou dizer, mãe, não vai ser dessa vez, tá? Tem uma infinidade de presentes e lembranças e souvenirs. Não tem só artigos religiosos, ó, tem uma infinidade de lembranças bem remetentes ao país mesmo. Nos tijolinhos portugueses, né, dos azulejos portugueses. Ah, essa aqui tem uma história, né, que as bordadeiras faziam para mandar para os seus namorados. Os jardins são maravilhosos. Dá para ficar muito tempo aqui meditando, orando, entrando em contato com Deus. Aqui nessa parede, ao longo dessa parede, conta a história do Sameiro, ó. O começo aqui é o Padre Martinho da Silva, fundo do santuário do Sameiro, em 1862. E aí, lá para trás, segue a continuação da história do Sameiro. Mais um lugar cheio de muita paz. Eu não sei dizer se no final de semana aqui é muito cheio. Hoje é uma quarta-feira e está bem tranquilo, ó. Dá para visitar o santuário todinho. Também é bem grande, então reserva aí umas duas horas. E se vier no final da tarde, ganha um pôr-de-sol maravilhoso. Aqui um segundo espaço para colocar velas, aqui para São Judas Tadeu e São Brenton. Os católicos gostam muito, né, de colocar velas aqui, acender velas em pedidos, em agradecimento. O lugar é lindo, tem um jardim, sério, para a gente que é cristão, católico, enfim, tem um significado muito grande. Mas mesmo que você não acredite em nada, vale a pena visitar, porque o lugar vai te transmitir uma paz. Eu tenho certeza que vocês vão ser tocados. Olha isso aqui. É maravilhoso. Ali é onde acendiam as velas, mas aqui fica as duas capelas, ó. De lado de cá, a capela de São Judas Tadeu e aqui a capela de São Bento e ali dentro tem a estátua de cada santo. E aí dentro das capelas fica a imagem dos santos. Aqui não tem funicular, apesar de ser o ponto mais alto da cidade. Mas você pode chegar de carro, de Uber e de transporte público também. Vamos entrar na igreja agora. Eu vou tentar não falar muito alto lá dentro, mas vou mostrar para vocês. A sensação de estar num lugar tão antigo, com tanta história, com tantas memórias, é uma sensação de emoção, assim mesmo, sabe? Não tenho como não entrar dentro de uma igreja dessa, não me ajoelhar. Eu preciso, eu sinto vontade. Nós não conseguimos visitar a Cripta, que é uma igreja subterrânea, onde eles fazem as grandes celebrações, porque fecha às 5h30. Mas fica a dica, acho que é um lugar que vale a pena visitar também. Se você vier no final do dia, você consegue pegar o pôr do sol mais bonito da cidade de Braga. Música 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 Terminamos o passeio vendo essa flor de sol maravilhoso, aplaudindo a criação divina. Tchau, tchau.